E aí pessoal, beleza? Aqui mais uma vez o Tia Alisson do canal Só Mais Um. Eu quero mostrar pra vocês aqui essa compra que eu fiz na Oficial Pharma. Desculpem aí o barulho, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, é os fanáticos dos jogos do Brasil. Eu fiz essas compras na Oficial Pharma. Magnésio de malato, né? Que a gente já sabe muito bem pra que é que serve. Sabe também os problemas que pode causar a deficiência de magnésio. Como uma morte súbita, né? Se você, quando você corre, você perde muito. Não só quando você corre, mas quando você sua, você perde magnésio. O magnésio, a gente sabe que ele atua em muitas funções no nosso organismo. Eu comprei esse aqui porque é o que o doutor Lair Ribeiro indica, o magnésio de malato. Comprei também vitamina K2. Vitamina K2, né? Que é a que leva o cálcio, né? Que faz a distribuição do cálcio pro lugar correto. É que é pro tecido duro, que são os ossos, né? A vitamina K2. Lembrando que também quem faz a distribuição dessa vitamina K2 no organismo é o LDL, né? Deixa eu ver aqui. Comprei também coenzima Q10. Que é muito ótima pra função mitocondrial, né? Pra produzir a moeda energética, que é o ATP. Isso aqui pro coração, como o doutor Lair Ribeiro fala, pro músculo cardíaco é excelente. Comprei também, aqui eu coloquei a data de quando eu comecei a tomar, pessoal. Comprei a vitamina D3 também, que eu tomo junto. Eu tomo essas duas aqui junto, ó. Vitamina D3 e K2. Assim como o mestre Lair Ribeiro indica. Aqui é a melatonina, né? Isso aqui eu já falei pra vocês no vídeo anterior. E comprei também o selênio, né? Selênio. Isso aqui reduz as possibilidades de você ter no futuro um câncer de pulmão, de próstata, né? Lembrando, pessoal, que a vitamina K2 é anti-envelhecimento também. Essa vitamina D3 é considerada uma vacina anti-câncer. E comprei o Lugol. Lugol. Vocês já devem ter ouvido falar muito do Lugol, né? Que ele, a depender do tamanho do cisto no ovário, na mama, ele acaba com esse cisto. Aqui é uma solução de iodo inorgânico. Iodo inorgânico, cloreto de potássio e água destilada. Esse aqui é o Lugol a 5%. Comprei todos na Oficial Pharma. Esse aqui me custou R$196,00 e alguma coisa. Lembrando que eu fiz um exame de vitamina D3. E eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Pra vocês verem como que tá o meu nível, né? E depois de um mês eu vou fazer outro. Pra ver se essa vitamina D3 da Oficial Pharma, se ela realmente é boa, né? Eu tô tomando essa vitamina. Eu comecei tomando após o almoço, mas aí agora eu tô... Aliás, após o jantar. Mas eu tô tomando ela agora após o almoço. A vitamina D3 com a K2, junto com uma colher de óleo de coco e uma colher de azeite de oliva. Bom, pessoal. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esses são os suplementos que eu comprei na Oficial Pharma. Selênio, coenzima Q10, vitamina K2, D3, Lugol e o magnésio de malato. Beleza? Paguei 196 pratas. E tô me sentindo muito bem. Graças a Deus, tô muito, muito energético. Acabou aquela preguiça que eu tinha, né? Porque se você tiver deficiência disso aqui, ó, coenzima Q10, você não vai ter uma função mitocondrial boa. Você vai ter fadiga, cansado. Vai ser aquela pessoa sempre preguiçosa. Tá bom? Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço. E até o próximo vídeo.